Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu estou trazendo aqui mais um produto que eu comprei na Black Friday que é esse aparador de píolos da Philips, série 3000, nessa versão aqui, Multigrown, não sei se é assim que fala a versão dele é essa aqui, QG3339, e isso aqui foi um presente de aniversário para o meu pai e que ele estava precisando, querendo aparar a barba em diversas circunstâncias ele vem com 5 acessórios, tem esse daqui para fazer a barba, ele é aparador de píolos mesmo aí nesse aparador de píolos você pode acrescentar algumas peças de plástico tanto para você fazer a barba quanto até para fazer o cabelo, para passar no cabelo esse daqui é aquele aparador que vem na parte de trás, alguns barbeadores elétricos também para fazer arremate e esse daqui que é o mais diferente, que é para parar o píolo do nariz e da orelha então ele vai gostar muito aí de poder utilizar aqui é tampado, mas aqui fala das lâminas, fala que pode ser lavado em água corrente a bateria dá uma hora de duração, porque ele é menorzinho, então é um pouco menor do que aqueles cortadores de cabelo e pessoal, já abri, porque na verdade foi eu que ganhou, mas ele deixou mais ou menos aqui tudo no esquema para a gente poder abrir fácil, então tem uns papéis aqui dentro da Philips, ele fala aqui que as lâminas são confortáveis para a pele é totalmente lavado, dura 60 minutos e vem aí com 5 acessórios, então tem aqui garantia da Philips, assistência técnica a gente sabe que aqui no Brasil a Philips também tem muita assistência, então é bem tranquilo se der algum problema os plásticos que vieram nos produtos estão aqui, e vocês podem notar que o encaixe é diferente, né? olha só, é diferente daquele igual o Philips que eu mostrei, eu vou colocar aqui em cima o vídeo do meu barbeador da Philips tá? para vocês notarem um pouco a diferença e claro né pessoal, esse produto aqui, ele foi R$ 75,00 no submarino, muito barato, mas muito barato mesmo porque, né? aqui você tem tudo, tudo que você precisa aqui para fazer barba, claro que você não tem um aparelho em si para fazer a barba ficar, né? o mais baixo possível, mas aqui você tem todo o modelador que você precisa então pessoal, esse daqui, ó, ele é diferente desse, tá? você vê aí o tamanho à distância esse daqui é aquele arremate que eu falei para você fazer os pezinhos, né? o cabelo ali dá a nuca e esse daqui é um aparelho que vai servir de base para vários outros ó, para encaixar é muito fácil, você vê que tem uma abertura aqui então você encaixa aqui mais ou menos, ó, e coloca para trás, encaixou, beleza? aí, com esse daqui, é, colocado, a gente pode colocar tanto o aparador, o cortador de cabelo, né? quanto o aparador de pedro de barba também e qualquer um desses aqui, pessoal, vocês vão testando e vão utilizando aquele que vocês acharem melhor aí para fazer ou a barba ou o cabelo, então, ó, vou encaixar encaixou então esse daqui está regulado para, né? vai de 1 a 18, o tamanho e você pode apertar essa tecla aqui e descer e vai descendo aqui até onde você achar melhor e aí, ó, fica a lâmina aqui bem próxima, né? a parte onde vai cortar isso é muito legal, né, pessoal? porque um aparelho pode fazer o papel de vários e vários outros aí que estão no mercado aí para tirar também é muito fácil, você aperta, né? vai apertando até tirar e o outro aqui também, ó mas é fácil também de encaixar encaixou, regula, vira lá um cortador de cabelo e esse daqui, se eu não me engano, é para fazer a barba e para tirar, só virar para o lado e tirar esse daqui é o aparador de pelos, tá? ó, como é que fica? ó, vamos ver se vocês vão conseguir enxergar aí tem essa partezinha branca aqui dentro só vocês vão perceber que ela vai rodar, ó é ela que vai fazer o corte tanto do cabelo do nariz quanto do cabelo da orelha e tal e essa parte aqui é a parte dos arremates tá? vamos ver se eu vou encaixar bem aqui ó, ele fica para frente, ó diferente da outra aqui que fica para trás essa daqui já fica para frente interessante então esse é até outra forma de diferenciar, né? de não usar essa daqui para cortar o cabelo normal então, ó ela vem para frente tá? e eu estou percebendo aqui, ó olha só um negócio branco parece uma graxa né? mas é porque lá dentro, ó não sei se vai dar para enxergar aí mas dentro do aparelho tem uma graxazinha branca interessante aqui faz, né? com que o produto aí não não agarra agora é estranho porque fala ali que é lavável, né? mas eu acho que essa parte aqui esse bobeado pode lavar, não é bom pessoal, então é isso esse aparelho aqui da Philips da série 3000 parece ser bom eu vou colocando aqui nos comentários como é que vai ser a minha experiência de uso não é mais a do meu pai mas coloquem aí qualquer dúvida que vocês tiverem que aí eu vou tentar saná-las também a vantagem maior disso tudo é o que? é o preço tá? o preço é muito barato um custo-benefício muito bom e um aparelho da Philips que vai ter uma garantia aí muito boa para se caso de algum problema bom pessoal, então é isso muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui quem gostou dá um like aí no vídeo que ajuda muito aqui o canal beleza então falou e até mais tchau 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 tchau